Como o sistema de Saturno fica uma distância do Sol 10 vezes maior que a da Terra, a luz é de solar, em Titã tem apenas um da intensidade com a qual estamos acostumados, e as temperaturas devem estar muito abaixo do ponto de congelamento da água, mesmo com um considerável efeito estufa. Mas tendo abundante matéria orgânica, luz solar e talvez pontos vulcânicos quentes, a possibilidade de haver vida em Titã 11 não pode ser descartada. Nesse meio ambiente tão diferente, ela teria de ser, é claro, muito diferente da vida na Terra. Não há evidências fortes pró ou contra a possibilidade de vida lá. Simplesmente é possível. Não é possível achar uma resposta a essa pergunta sem pousar veículos espaciais dotados de instrumentos na superfície de Titã. Para examinar as partículas individuais que formam os anéis de Saturno temos de nos aproximar muito deles, pois as partículas são pequenas. Bolas de neve, lascas de gelo e pequenas geleiras em forma de bonsai com um metro de diâmetro ou algo assim. Sabemos que são compostas de gelo de água, porque as propriedades da luz solar refletida nos anéis batem com as do gelo nas medições do laboratório. Para nos aproximarmos das partículas em um veículo espacial temos de diminuir a velocidade, de modo a nos movermos junto com elas enquanto circundam Saturno a mais de 70 mil km por hora. Isto é, temos de ficar nós mesmos em órbita de Saturno, movendo-nos com a mesma velocidade das partículas. Só então poderemos vê-las individualmente, e não como manchas ou traços. Porque não existe um único e grande satélite em vez de um sistema de anéis em torno de Saturno. Quanto mais perto uma partícula do anel está do planeta, maior a sua velocidade orbital mais rápido está caindo em torno do planeta terceira lei de Kepler. As partículas internas estão ultrapassando as externas faixas de ultrapassagem, já que as vemos sempre à esquerda. Embora todo o conjunto esteja se movendo em torno do planeta a uns 20 km por segundo, a velocidade relativa entre duas partículas adjacentes é muito baixa, só de alguns centímetros por minuto. Por causa desse movimento relativo entre elas, as partículas nunca podem se atrair e juntar devido à ação recíproca de sua gravidade. Assim que o tentam, duas velocidades orbitais ligeiramente diferentes afastam uma da outra. Se o anel não estivesse tão próximo de Saturno, esse efeito não seria forte, e as partículas poderiam se agregar, criando pequenas bolas de neve e mais tarde crescendo para formar satélites. Assim, talvez não seja coincidência que fora dos anéis de Saturno exista um sistema de satélites de tamanho variável, desde poucas centenas de quilômetros de diâmetro até titã, uma lua gigante quase do tamanho de Marte. Na sua origem, a matéria de todos os satélites e dos próprios planetas pode ter sido distribuída na forma de anéis, que se condensaram e acumularam para formar as atuais luas e planetas. Tanto em Saturno quanto em Júpiter, o campo magnético captura e acelera as partículas elétricas carregadas presentes no vento solar. Quando uma dessas partículas oscila de um polo ao outro ela tende a atravessar o plano equatorial de Saturno, se existir no caminho uma partícula do anel, o próton ou elétron é absorvido por essa pequena bola de neve. Como resultado, em ambos os planetas, os anéis vão acabando com esses cinturões de radiação, que só existem no interior e no exterior dos anéis de partículas. Uma lua próxima de Júpiter ou de Saturno, da mesma forma, engolirá partículas do cinturão de radiação. E de fato uma das novas luzes de Saturno foi descoberta exatamente dessa maneira. A Pioneer 11 encontrou uma inesperada brecha nos cinturões de radiação, causada pela absorção de partículas carregadas por uma lua antes desconhecida. O vento solar penetra no sistema solar exterior, muito além da órbita de Saturno. Quando a Voyager alcançar Urano e as órbitas de Netuno e Plutão, se os instrumentos ainda estiverem funcionando, quase com certeza sentirão sua presença, do vento que sopra entre os mundos, o topo da atmosfera do Sol sendo soprado para fora, para o reino das estrelas. Do aço três vezes mais afastada do Sol do que Plutão, a pressão dos protões e eletrões interestelares fica maior do que a minúscula pressão que exercia no vento solar. Essa região, chamada Heliopausa, define a fronteira que delimita o Império do Sol. Porém, a espaçonave Voyager mergulhará mais além, penetrando na Heliopausa por volta de meados do século XXI, saltando para o oceano do espaço para não mais entrar em outro sistema solar, destinada a vagar pela eternidade para longe das ilhas estelares e completar sua primeira circunnavegação do maciço centro da Via Láctea dentro, de algumas centenas de milhões de anos. Já estamos embarcados em viagens épicas. Nos dias de hoje conhecemos 69 satélites naturais em Júpiter. NRT. No Original, The Gothic Quentin Squalor. NT. Hoje sabemos que Ganymedes, a maior lua de Júpiter, possui massa e dimensões ligeiramente maiores que Titã. E NRT. A comprovação da existência e a produção experimental só foram reportadas em março de 2017. N NRT. Há pelo menos 62 satélites conhecidos em Saturno atualmente. NRT-7. A espinha dorsal da noite. Eu preferiria compreender uma causa a ser o rei da Pérsia. Demócrito se fosse feito um relato confiável das ideias do homem sobre a divindade. Ele seria obrigado a reconhecer que na maioria das vezes a palavra deuses tem sido usada para expressar as causas ocultas remotas. Desconhecidas dos efeitos que ele testemunhou que ele aplica esse termo quando a fonte do que é natural, a origem de causas conhecidas, deixa de ser visível. Assim que perde o fio que leva a essas causas, ou assim que sua mente não mais consegue seguir sua cadeia, ele resolve a dificuldade, encerra sua pesquisa, atribuindo-se a sua deuses, quando portanto ele atribui a seus deuses a produção de alguns fenômenos. Ele de fato estaria, fazendo algo mais do que substituir a escuridão de sua própria mente por um som o qual se acostumou a ouvir com reverente temor. É Paul Heinrich Dietrich. Barão von Holbach. Sistema de la Nature. Londres. 1770 quando criança. Morei no bairro de Bensonhurst, no Brooklyn, cidade de Nova York. Conhecia bem minha vizinhança. Cada prédio de apartamentos, cada pombal pórtico com degraus, terreno baldio, cada homo, grade ornamental, duto para carvão, cada muro para brincar de handball chinês, entre os quais o exterior de tijolos de um teatro chamado Low Stillwell era da melhor qualidade. Sabia onde morava muitas pessoas Bruno e Dino, Ronald e Harvey, Sandy, Bernie, Danny, Jackie e Myra. Porém, alguns quarteirões adiante, ao norte do barulhento tráfego de automóveis e do elevado ferroviário na Rua 86, havia um território estranho e desconhecido, fora dos limites de minhas perambulações. Até onde eu sabia, aquilo poderia ser Marte. Mesmo quando se ia dormir cedo, no inverno podias às vezes ver as estrelas. Eu ficava olhando para elas, cintilando e distantes, e me perguntava o que elas eram. Perguntava a outras crianças e aos adultos, que só respondiam, são luzes no céu, garoto. Eu podia ver que eram luzes no céu, mas o que eram elas? Há apenas pequenas lâmpadas flutuantes. Para que sentia um pouco de pena delas, uma banalidade cuja estranheza continuava de certo modo oculta meus indiferentes camaradas. Devia haver uma resposta mais profunda. Assim que tive idade para isso, meus pais me deram meu primeiro cartão de biblioteca. Acho que a biblioteca ficava na Rua 85, uma terra estrangeira. De imediato pedi à bibliotecária algo sobre astros e estrelas. Ela voltou com um livro de fotografias com retratos de homens e mulheres com nomes como Clark Gable e Jean Harlow. Reclamei, e por algum motivo que não compreendi ela sorriu e achou outro livro esse, do tipo correto. Eu o abri ofegante e fui. Lendo até encontrar. O livro dizia algo espantoso, uma ideia muito grande para se imaginar. Dizia que as estrelas eram sóis, só que muito distantes. O Sol era uma estrela, só que muito próxima. Imagine pegar o Sol e levá-lo para tão longe que ele só fosse um minúsculo ponto de luz cintilante. A que distância teria de levá-lo? Eu não tinha noção de grandeza angular. Ignorava a lei do inverso do quadrado na propagação da luz. Não tinha o mínimo resquício de chance de calcular a distância até as estrelas. Mas já sabia que, se as estrelas eram sóis, teriam de estar muito longe, muito mais longe que a Rua 85, que Manhattan, talvez mais distante que Nova Jersey. O cosmos era muito maior do que eu tinha imaginado. Mais tarde li sobre outro fato espantoso. A Terra, o que incluía o Brooklyn, era um planeta e girava em torno do Sol. Havia outros planetas. Eles também giravam em torno do Sol, alguns mais perto dele, outros mais afastados. Mas os planetas não brilham com luz própria, como o Sol. Eles apenas refletem a luz do Sol. Se você estivesse a uma grande distância, não veria a Terra nem nenhum dos outros planetas seriam apenas pontos luminosos quase indistintos, perdidos no intenso brilho do Sol. Bem, pensei. Então, pela lógica, as outras estrelas também devem ter planetas que ainda não foram detectados. E em alguns desses outros planetas deve haver vida, por que não? Talvez um tipo de vida diferente da que conhecemos. Há no Brooklyn. Decide então que seria astrônomo. Estudaria as estrelas e os planetas e, se pudesse, iria visitá-los. Tive imensa sorte de ter pais e alguns professores que incentivaram essa estranha ambição e de viver nesta época, primeiro momento na história humana em que estamos, de fato. Visitando outros mundos e nos engajando num profundo reconhecimento do cosmos. Se tivesse nascido, numa época muito anterior, não importa o quanto me dedicasse, não chegaria a compreender o que são as estrelas e os planetas. Não teria sabido que há outros sóis e outros mundos. Esse é um dos grandes segredos arrancados da natureza durante um milhão de anos de observação consciente e pensamento corajoso de nossos ancestrais. O que são as estrelas? Essas perguntas são tão naturais quanto o sorriso de uma criança. São perguntas que sempre fizemos. A diferença em nossa época é que, enfim, temos algumas das respostas. Livros e bibliotecas oferecem um meio imediato para descobrir quais são essas respostas. Na biologia existe um princípio de poderosa e imperfeita aplicabilidade chamado recapitulação. Em nosso desenvolvimento embrionário individual recriamos a história evolucionária da espécie. Acho que também existe um tipo de recapitulação que ocorre em nosso desenvolvimento intelectual individual. De maneira inconsciente, repassamos os pensamentos de nossos ancestrais remotos. Imagine uma época anterior à ciência, anterior às bibliotecas. Imagine uma era centenas de milhares de anos atrás. Éramos então igualmente inteligentes, igualmente curiosos, igualmente envolvidos em questões sociais e sexuais. Mas ainda não tinham sido feitos experimentos nem feitas invenções. Era a infância do gênero homo. Imagine a época em que surgiu o fogo pela primeira vez. Como era então a vida humana o que nossos antepassados acreditavam que fossem as estrelas às vezes? Em minhas fantasias, imagino que havia alguém que pensava desta maneira comemos frutas silvestres e raiz. Nozes e folhas. E animais mortos. Alguns animais nós achamos. Outros, matamos. Sabemos quais alimentos são bons e quais são perigosos. Se experimentamos determinados alimentos, isso nos faz mal. Como castigo por tê-los comido. Não tínhamos a intenção de fazer algo ruim. Mas dedaleira ou cicuta podem matar você. Ou amamos nossos filhos e nossos amigos. Nós os prevenimos quanto a alimentos como esses. Quando caçamos animais também podemos ser mortos. Podemos ser chifrados. Ou esmagados. Ou devorados. Animais significam para nós vida e morte como se comportam. Que rastros eles deixam. Quais são as épocas de acasalamento e de dar cria. As épocas em que migram. Temos de saber essas coisas. Contamos para nossos filhos. Eles contarão aos filhos deles. Dependemos de animais. Nós os seguimos sobretudo no inverno. Quando há poucas plantas para comer. Somos caçadores nômades e coletores. Nós nos chamamos de povo da caça. A maioria de nós dorme a céu aberto. Ou debaixo de uma árvore. Ou em seus galhos. Usamos roupas feitas de peles de animais para nos aquecer. Para cobrir nossa nudez e às vezes como uma rede de dormir. Quando usamos peles de animais. Sentimos a força deles. Saltamos como uma gazela. Caçamos como um urso. Existe uma ligação entre nós e os animais. Caçamos e comemos animais. Eles nos caçam e nos comem. Somos parte uns dos outros. Fazemos ferramentas e nos mantemos vivos. Alguns de nós são peritos em partir, lascar, afiar e polir rochas. Bem como em encontrá-las. Algumas rochas nós prendemos com tendões de animais a um cabo de madeira. E fazemos um machado. Com o machado abatemos plantas e animais. Outras rochas são amarradas a longos cabos. Se ficarmos imóveis e atentos conseguiremos às vezes nos aproximar de um animal e espetá-lo com a lança. A carne se estraga. Às vezes temos fome e tentamos não demonstrar. Às vezes misturamos ervas com a carne estragada para esconder o gosto. Embrulamos a limão. Queremos desperdiçar em pedaços de pele animal. Ou em folhas grandes. Ou na casca de uma noz grande. É sensato separar comida e guardá-la. Se comermos esse alimento cedo demais, alguns de nós passarão fome depois. Assim, devemos nos ajudar uns aos outros. Por essa e muitas outras razões temos regras. Todos devem obedecer às regras. Sempre tivemos regras. As regras são sagradas. Um dia houve uma tempestade, com muitos relâmpagos, trovões e chuva. Os pequeninos têm medo de tempestades. E às vezes eu também. Há um segredo oculto nas tempestades. O trovão é profundo e ruidoso. O relâmpago é breve e brilhante. Talvez alguém muito poderoso esteja muito zangado. Deve ser alguém no céu, acho. Após a tempestade, houve umas cintilações e uns talos na floresta próxima. Fomos lá ver. Havia uma coisa brilhante, quente, saltitante, amarela e vermelha. Nunca tínhamos visto isso antes. E agora a chamamos de chama. Tem um cheiro especial. De certa forma, está viva. Ela se alimenta. Come plantas, galhos de árvore e até árvores inteiras, se você deixar. É forte. Mas não é muito esperta. Se a comida acaba, ela morre. Não anda sequer à distância de arremesso e não lança de uma árvore para outra, se não houver comida no caminho. Não consegue avançar sem comer. Mas onde há muita comida, ela cresce e cria muitas chamas filhotes. Um de nós teve uma ideia corajosa e temerária capturar a chama, alimentá-la um pouco e fazer com que seja nossa amiga. Apegamos alguns galhos compridos de madeira dura. A chama os estava comendo, mas devagar. Podíamos segurar o galho na ponta onde não havia chama. Se você correr com uma chama pequena, ela morre. Seus filhotes são fracos. Não corremos. Caminhamos, com brados de estímulo. Não morra, dissemos à chama. Os outros caçadores olhavam de olhos arregalados. Mesmo depois, nós aguardamos conosco. Temos uma chama-mãe para alimentar a chama devagar. Para que não morra de fome, ponto um. A chama é um instrumento maravilhoso e útil também, com certeza uma dádiva de seres poderosos. Serão os mesmos que os seres raivosos da tempestade a chama nos mantém aquecidos nas noites frias. Forna-se-nos luz. Faz buracos na escuridão quando a lua é nova. Podemos preparar as lanças à noite, para a caça de amanhã. E se não estivermos cansados, mesmo quando está escuro, podemos nos ver e conversar. Também. E isso é bom. O fogo mantém os animais afastados. Podemos ser feridos durante a noite. Às vezes temos sido devorados, até por animais pequenos, hienas e lobos. E agora é, é diferente. Agora a chama mantém os animais longe. Nós os vemos ladrando baixinho no escuro, vagando, os olhos brilhando à luz da chama. Eles têm medo da chama. Mas nós? Não. A chama é nossa. A chama cuida de nós. O céu é importante. Ele nos cobre. Fala conosco. Antes de termos encontrado a chama, ficávamos deitados no escuro olhando para cima, para os pontos de luz. Alguns pontos se juntam e formam uma figura no céu. Uma de nós via essas figuras melhor do que os outros. Ela nos ensinava como eram as figuras e com que nomes chamá-las. Ficávamos sentados em círculo até tarde da noite contando histórias sobre as figuras no céu. Leões, cães, ursos, caçadores. E outras coisas estranhas. Será que eram as figuras dos seres poderosos no céu, os que faziam as tempestades quando estavam zangados? O céu em geral não muda. As mesmas figuras de estrelas estão lá ano após ano. A lua cresce do nada até uma fina fatia e uma bola redonda. E depois volta para o nada. Quando a lua muda, as mulheres sangram. Algumas tribos têm regras contra fazer sexo em certos momentos do crescimento e diminuição da lua. Algumas tribos marcam contrastes em chifres os dias da lua ou os dias em que as mulheres sangram. Assim podem. Planejar o futuro e obedecer as suas regras. Regras são sagradas. As estrelas estão muito distantes. Quando subimos o morro ou trepamos numa árvore elas não ficam mais próximas. E aparecem nuvens entre nós e as estrelas. As estrelas devem ficar atrás das nuvens. É a lua. Ao se mover com vagar passa na frente das estrelas. Depois dá pra ver que as estrelas não foram atingidas. A lua não come as estrelas. As estrelas devem estar atrás da lua. Elas cintilam. Como a luz estranha fria branca distante. São muitas. Cobrem todo o céu. Mas só à noite. Fico me perguntando. O que será que elas são?